Boa noite, São Paulo! Ai, obrigada, plateia linda, vocês são perfeitos! E começa agora mais um Suposições! Bate palma, gente! Isso, esse quadro que o Brasil já aprendeu a amar. Vocês já sabem, eu venho aqui, falo alguma suposição muito viajada que eu criei na minha cabeça, talvez com maconha? Talvez com maconha, querida. E os meus amigos fazem piadas em cima dessas besteiras que a gente criou. E recebam o nosso primeiro convidado da noite, o meu grande amigo, o maravilhoso Rodrigo Marques! Bate palma, gente! Muitas palmas pro meu grande amigo, o incrível Nil Agra! E se a Anitta fosse presidente? Deus te ouça, pra começar! Nossa, ele tá muito preparado, né, Rodrigo? O Nil, o Nil, o Nil! Ele veio prontão! Eu vou ficar até aqui na minha... Nil, vou ter um momento! Não, eu lembro assim, aquela vez que a gente foi pra Campo Grande, você lembra, Rodrigo? Campo Grande? Campo Grande! Tinha umas três capivaras que estavam bem mais preparadas do que o rapaz que tá hoje! Ah, isso é verdade! Eu torço muito também, viu, Nil? Porque se a Anitta fosse presidente, tá aí uma teta do governo que eu queria mamar! Eu ia ficar feliz se a Anitta fosse presidente, porque a gente ia pegar umas notícias no site fofoca maravilhosa do tipo, sufista, capixaba e apaixonado por animais. Conhece o novo aferro do presidente. Isso é uma coisa que... Dá presidente, né? É, dá presidente. Isso que eu acho que é uma coisa que é ser maravilhosa e inovadora no mundo inteiro. O cargo de primeiro damo... Eu gosto, né? O cargo de primeiro damo ia ser um bagulho mensal, né? Que é nunca efetivo, é só estagiário. Você passa três semanas e fala, fecha a porta quando sair, amigão. Ia ser do caralho! Ia ser do caralho, gente! Ia ser os primeiros damo top! Não, e a Anitta presidente, pensa numa rachadinha que o Bolsonaro ia ter inveja. Não, mas todo mundo, essa rachadinha aí, acho que realmente... Essa rachadinha! Não, e a bandeira ia mudar pra ordem e prepara! É certeza que ela ia mexer no hino, ia colocar algum feat com algum rap americano entrando no meio. Ai, é verdade, gente. Olha, mas isso é uma coisa que é verdade, que a gente vai ser a primeira vez em 20 anos que a gente vai ter um presidente que fala inglês, né? É, é. Porque você pode falar de todos os outros passados, porque assim, não é por nada, mas o Lula não falava inglês. A Dilma não falava. Dia das crianças dos pais, tem uns cachorros ocultos. Que cachorro, minha senhora, tá fumando peta, porra? Ai vai o outro, vai fazer o discurso, fala nada com nada, cloroquina, come pizza na rua. Porra! A Anitta ia fazer um puta discurso em português, botar em inglês, botar em espanhol, ia chamar o Drake. Quando terminar o discurso, ela ia falar, Vocês acharam que eu não ia roubar a minha bunda hoje, caralho? E aí era um show pro mundo inteiro. É isso. Eu torço muito pra Anitta no poder, porque a gente sempre torce pra Larissa estar no poder, entendeu? Ó, próxima suposição. E se a Rola fosse na sola do pé? Cara, essa suposição é muito chapada, isso. É. Bruno, eu acho que a gente tem que rever o negócio das drogas aí na hora de fazer esse negócio. Olha, eu acho que se a Rola fosse na sola do pé, eu ia viver pisando em ovos. É isso? Cara, se a Rola fosse no pé, ia ser estranhão, velho, ia ser estranhão. Ia estragar muita coisa, cara. O vinho ia ficar com gosto péssimo. Eu já pensei nisso. Pra transar beijando, ia ser uma complicação. Teria que alongar. Não, mas o Rodrigo ia conseguir. Gente, o Rodrigo, do nada, o pé dele aparece, né, Nil? Nossa, a gente tá deitado no sofá, assistindo televisão, e o pé dele tá do lado da orelha. O Rodrigo parece que ele instaurou um Motorola V8 no pé dele, que ele, do nada, tá deitado e fala assim, alô, o pé vem aqui. Já tive essa flexibilidade, fui fazer isso todo dia, meu joelho estourou, mas não quero conversar sobre isso não, porque eu tô triste. Entendi. Eu, pelo menos, uma coisa ia ficar meio chato, eu acho, pelo menos no futebol, porque se a rola no pé, é todo goi de cabeça, né? É verdade. Ia ser estranho. E se a rola no pé, eu ia levar, eu ia amar levar a chuta na bunda, né? Isso é ótimo. Ó, aí tá um questionamento. Se a rola no pé, o pé na bunda tem que ser consensual? Tem que ser. Porque senão é estupro e você vai virar o negro do morel. E ainda é pra mudar aquela música, né? É na rola da bota, é na palma do cu. Gente, próxima premissa, essa eu fiz especial para a New Agri e o Rodrigo Marques, tá? E se acabasse o álcool no mundo? Meu irmão, a gasolina já tá sete conto, fala assim não. Se acabasse, é doze, no mínimo. Ai, New, como é que ia ser pra você, amigo? Eu... Um minuto de silêncio. Machuca de pensar. Pra começar, eu ia ser solteiro, né? Você tá dizendo que a Tatiana tá sempre bem, mano, coitada. Não, mas a primeira vez tava, né? E nos primeiros meses. É, aquele negócio. E nos primeiros anos. Tem um negócio que tem um negócio do... Porra, do negócio do... Eu faço quarenta e cinco. É, compensa. Só que eu não vou dar na rua com a rola pra fora. Essa informação... Ah, entendi. Ah, tu quer falar que tem um pé grande? O negócio do pé foi na outra, New. É, a rola no pé. Agora é álcool. Não, a rola é no lugar. Ela é só do tamanho do pé. Tu quer falar que tua rola é grande, é isso? Aproveitou o canal da Bruna? É claro. Gente, eu queria falar que a minha também é uma rola ótima. Tem um shape bom. E eu quero dizer que eu gosto de rola boa e dura. Você que tá assistindo, por favor, endureça. É... Ué, virou um... Tu acha que deveria ter um número? Eu só acho que se acabasse o negócio do álcool no mundo, as pessoas feias seriam prejudicadas... Você tá ligado como é que era? A gente... Não, assim, apontei pra ele que tá mais perto. Que temos mais feios aqui presentes. Eu não vou apontar porque... Porque... É difícil pra gente. Olha, eu quero começar agora a exposição. O que que acontece, meus amigos? Primeiro que, se não tivesse mais álcool no mundo, o Rodrigo Marques que conhecemos seria outra pessoa. Ah, esse tipo. Completamente diferente, sabe? Porque a gente sabe que o Rodrigo é movido a álcool, sim. Se o álcool não existisse, esse Rodrigo ia ser outro ser humano. Eu acho que ele ia ser crente, casado, atendente da drogazil. E ele não ia mais ser o Rodrigo Marques, ia ser o Rodrigo Márcio. Ia convinar mais com ele. E um Rodrigo Márcio, um pagodeiro irritado, que dá cabalhota. Rodrigo Márcio Donato. Era outra pessoa. Não, eu acho que os stories do Rodrigo ia ser horrível. Porque, porra... É verdade. Olha essa cerveja aqui, a R&M fica como? Felizão. E pra nossa de cada dia. Você imagina você ter que fazer o fã da nossa de cada dia? Nossa, é suquini maracujá nosso de cada dia. O que é atendente da drogazil, velho? Nossa, tudo que eu faço é. É o rapaz que não é doidão, mas tá mais próximo das drogas. Cara, não ia ter balada, velho. Se não tem álcool, não tem balada. Não ia ter balada, é verdade. Vai ter combo de quê? De croissant? O que as pessoas vão fazer? Se é cult. Compre seis croissans e ganhe dois todinho. E a galera lá. Vai a Loki! Bota pra futeiro. Vai a Loki. Ô, Rodrigo, mas sabe que outra pessoa que ia ser muito diferente se não existisse álcool é o Neil, né? Eu a mesma pessoa. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente é muito amigo, tá? Nós três, a gente é realmente muito amigo. E a gente conhece duas versões do Neil. Um é o Neil que a gente ama. Ah, não vai contar isso. Eu não vou contar detalhes. Eu só vou contar o que que acontece. Então, o Neil é muito legal. A gente ama muito o Neil. Só que existe o Neil bêbado. O Nilson. Ele vira a chave. Ele vira uma chave. Primeiro que ele muda de cor, ele fica cinza. É. A gente sabe que a festa... O olho dele fica com um brilho diferente. Fica. A gente se culturna e fala, olha o olho do Neil. Já foi. É, ele já foi. O Nilson. Gente, o Nilson, ele é um cara muito chato. Nilson. Nossa, o Nilson, ele é muito chato. O Neil bêbado, ele é tão chato. De verdade, gente. Vocês lembram do filme O Náufrago? Se a bola do Náufrago não fosse o Wilson, fosse Nilson. O Tom Hanks tinha construído a jangada em dois dias só pra enfiar no cu dele. De tanto que o Neil fica chato. Ele não fica chato pra caralho. Ele fica chato, ele fica cinza, ele fica falando inglês. Ele fala inglês. Ele fala muito inglês. É, eu não tenho culpa que eu tenho cultura, pessoal. Não, mas é que ele é o chato que não para de falar e fala inglês. Mas ele é tipo Faustão no Fiske. É, ô louco, bicho. Se vira no Sturdy. Ele fala inglês e conta da carreira dele de basquete. Muito. Toda vez. Eu conheço todas as histórias. Esse é o meu próprio lances. Lances. Eu e o Nil no hotel de madrugada, três e meia da manhã. Ele fez, não, uma vez eu puxei pra ala. E aí, contando. Eu falo, beleza. O Nil, ele fica tão chato quando ele fica bêbado, gente. Que se ele morrer de cirrose, eu tenho medo não dele vir puxar meu pé. Eu tenho medo dele vir puxar papo. Ei, Bilou. Oi? Lembro de vida? Lembro da vida. Nossa, que raiva. Rodrigo, vai bem quando parar a balada. Nossa, que raiva. Eu não tava entendendo vida, agora eu entendi. Filha da puta. Eu entendo vida. Deixa eu contar, deixa eu contar. Rodrigo Marques, nós tudo doidos no Réveillon, o Rodrigo Marques levou um fórum de uma menina. Chegou, a gente tava indo pra balada, ele falou, eu vou passar a rola na cara de todo mundo. Tô, tamo indo pra balada, Rodrigo. Ei, 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 vamos entrar no quadro, eu vou passar a sola do pé na cara de novo. Sola do pé na galera, aqui, ó. Vai ser só a capoeira, tiquitinho. Não, não, eu não levei um fora da menina, não. A menina, ela queria, a menina foi lá pra casa, ela fez assim, não, mas por que a gente vai ficar agora? Vamos ficar conversando pra gente ficar mais tarde. Eu disse, ó, eu tô com tempo. Ah, não, é, pau no gu. E aí a gente saiu. A gente foi pra balada e o Rodrigo putíssimo no Uber, eu vou passar a rola na cara de todo mundo. Eu falei, é isso aí, rô, passa a rola na cara. Chegamos na balada, três passos, ele conheceu uma menina... Linda. Tá. Mais ou menos. Do nada, ele... Meu cu, ela era maravilhosa. Eu tava sóbrio quando ela chegou, você não. O Rodrigo chega pra mim, nós doidão, ele, você acha certo eu passar o telefone dela pra manhinha? E eu, filha da puta, falei, pode passar. Do nada, ele ficou namorando a noite inteira, levou a menina pra casa, a menina chamava ele de vida. Eu falei, não, é possível, cadê o Rodrigo solteiro, putanheiro, rolando na cara das meninas? E ela, vida! Nossa senhora, a gente se irritou com essa mulher de um jeito. Não, mas foi maravilhoso. Vida, vida, eu tenho saudade dela, porque eu preferia o Rodrigo se roçando em vida do que no coqueiro, que ele tava fazendo no dia anterior. Cara, isso nunca aconteceu. Eu queria falar pras pessoas, isso nunca aconteceu. O Nil inventou isso. Ele era o coqueiro. Eu me esfreguei nele. Eu acho que como eu fui exposto muito, eu queria, antes de qualquer coisa, fazer isso aqui e falar que o álcool realmente é uma coisa que soma na vida de todos. É um homem que não tem história, uma mulher que não bebe e não tem história. E eu acho que o álcool foi responsável por uma das mensagens, uma das melhores mensagens que eu recebi na minha vida num grupo que a gente fez. que foi protagonizada por nossa grande anfitriã hoje, Bilô. E eu vou mostrar esse áudio pra vocês, que é vendo um grupo privado. Esse áudio é tão bom. Esse áudio, às vezes, eu escuto que eu não tô triste. É. Ele anima, anima. A princípio, você não entende nada, mas eu vou explicar pra vocês o que significa. E depois vocês escutam de novo. Eu lembro também, eu faço o que ele já. Precisação. Palhaço. Ai, minha noite, eu vou ficar tão mais feliz agora. Palhaço. Rafael, pelo amor de Deus, eu tô muito doido. Eu consegui. Eu consegui muito. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Parece um pulo. Agora, vamos lá. Vocês entenderam o quê? Rafael! Pelo amor de Deus, eu sou muito doida, Rafael. Tô muito doidona. Rafael, eu tô muito doidona. Você falou, pelo amor de Deus, eu sou muito doido. Depois disso... Finalmente, eu tô muito doida. E o pior é que eu lembro. Sabe o que aconteceu? É isso. Me drogaram. Ó, eu tava bebendo. Me deram um brigadeiro de maconha, e eu não sabia. E eu comia uns dois. Daí, o pessoal falou, é maconha, querida. Aí, eu fiquei muito feliz e com muita fome. Aí, eu fui esquentar... E com muita fome. A gente tava lá na casa do Tiago, aí eu fui esquentar macarrão, e eu tava... Não sei por que que me deixaram sozinha. E daí, eu fui mandar esse áudio, eu tava comendo macarrão. Aí, eu cuspi o macarrão no iPhone. E daí, eu achei muito engraçado. Foi isso. E agora, se você botar o áudio aqui no meio, você consegue ouvir. Depois, você escuta o que quer. O cuspi o macarrão. Ó, presta agora. Pelo amor de Deus, tô muito doida. Pelo amor de Deus. Eu cuspi. Cuspi. Eu cuspi muito. Eu cuspi o macarrão. E com isso que a gente encerra o quadro, gente, muito obrigada. New Agra, Rodrigo Marques. Valeu, gente. Valeu.